Fala, turma! Belezinha? Meu nome é Lucas e eu estou passando aqui para te dar algumas dicas de matemática em relação à prova do segundo dia do Enem Digital. Turma, é o seguinte, segura para não cair para trás. Questões que envolvem razão, proporção, regra de 3%, porcentagem, sistema de unidades, conjuntos numéricos, geralmente são questões mais trabalhosas, operacionais. Então, primeira coisa, por favor, organize o seu rascunho, por favor, porque tem hora que qualquer espaço pode salvar uma questão, beleza? Análise combinatória e probabilidade. Se deu branco, não lembra muito como resolver o problema, a primeira coisa é, escreva no cantinho um caso que seja favorável ao problema, beleza? Para você lembrar da matéria aos poucos, tranquilo? Em relação à função, você tem as principais do primeiro, do segundo, exponencial, logarítmica, trigonométrica. O que eu peço para vocês é que você saiba cada característica de cada gráfico, sabendo as suas principais aplicações. Vou dar um exemplo, função do segundo grau, analisar vértice. Vértice é um ponto de extrema relevância nesse tipo de função, fechou? Agora, em relação à geometria, turma, áreas de figuras planas, porque ao mesmo tempo você está brincando com o conteúdo de áreas, mas relembrando os principais conteúdos da geometria plana. Tranquilo? Espero ter te ajudado. Fique com Deus e até o futuro. Beijão! Fique com Deus e até o futuro.